Jogos em mídia digital é na PSN Games BH E aí galera, aqui é o Diego Albuquerque, 7 Games Gosta de gameplay, gosta de caçada ao game? De música? Quem sabe até um rap? Ah, o PS4 do Xbox One Temos até o X-Class Vem conhecer meu canal e se inscreve aí E aí galera do canal do Estão do Game Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre essa maratona de God of War Pra quem não sabe eu tô trazendo vários vídeos aí Sobre a saga, sobre Kratos, sobre os deuses, sobre a porra toda de God of War Já trouxe um monte de vídeo aí Então clique no card que tá aparecendo a playlist pra você assistir todos eles E ficar super informado sobre God of War, tá certo? E hoje eu vou trazer a parte 2 dos melhores chefes de God of War Eu trouxe a parte 1 pra vocês Vocês assistiram a rodo, assistiram pra caramba e encheram de like Eu tinha falado que se chegassem nos 2 mil likes Nós teríamos a parte 2 e vocês chegaram no mesmo dia que eu pedi E vocês são fodas demais Por isso eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês, tá certo? Até porque muitos de vocês estavam falando que tinham faltado deuses Cadê deuses e chefões e titãs que estavam faltando na lista, Cidão? Eles estão aqui Eu tenho certeza que você não tem motivo pra reclamar agora, tá certo? Então é isso aí galera Inscrito mafioso, deixa like no começo do vídeo Assim como os inscritos fãs de God of War Simbora! Bom, esse chefão aqui foi extremamente marcante pra mim Até porque foi a primeira vez que eu tinha jogado God of War Eu dei uma empacada nele na época, né? Na época eu não era tão bom assim, convenhamos Mas eu tinha dado uma empacada nele Eu tava jogando na hard, me matando pra zerar o jogo E ele ficou extremamente marcante por ser difícil E por você ter que pensar bastante na hora de matar ele O que eu tenho que fazer? Rapaz, eu tô falando do Minotauro de God of War 1 Aquele que você encontra nas profundezas do submundo de Hades Na verdade do submundo não Do templo de Hades Dos desafios de Hades Dentro do templo de Pandora Nossa senhora, quanta coisa, né? Vamos lá Tem a mitologia grega Aí tem o mundo Aí tem o deserto das almas perdidas Aí tem o Cronos, que é o titã gigante Aí tem o templo de Pandora E dentro do templo de Pandora tem a casa aí de desafios do Hades É, o Minotauro tava lá dentro, né? Puta Inception pra chegar nele Enfim, Crentos enfrenta ele Em uma batalha intensamente épica e difícil E quando você mata ele O Crentos não mata com suas próprias mãos Não mata com suas espadas do caos Nem nada disso Ele mata o Minotauro empalado com um tronco de madeira gigante, cara É sensacional o jeito que ele morre E você fala Toma, filho da mãe Finalmente te matei É, pelo menos fui eu que eu falei na hora que eu venci ele, né? Enfim, é um chefão muito épico E logo após vencê-lo Você fala com o Hades e recebe o poder do exército de Hades Ou você invoca almas pra matar seus inimigos Cara, God of War 1 é lindo, né? Enfim, bora pro próximo Esse chefão aqui você enfrenta no auge de God of War 2 E o mais engraçado, galera, é que ele não é da mitologia grega E sim da mitologia nórdica Puta que pariu, olha só meus rumores tomando realidade É só a gente prestar atenção nessa cena Como que o Kraken que veio da mitologia nórdica Está na mitologia grega de God of War? Me responda essa pergunta Enfim, o Kraken é um grande chefão que você enfrenta lá do meio pro fim no God of War 2 Após Kratos, infelizmente, matar um dos soldados do seu exército de Esparta Ele o mata por engano Fica puto da vida E nisso aparece o Kraken pra ele ter que enfrentar E aí Kratos desperta seus poderes do titã Dos poderes guardados dentro de si Cheio de raiva e fúria E mata o Kraken empalado na ponte que ele precisava acessar Pra poder montar a Fênix E seguir até o castelo lá das irmãs do destino Então a briga com o Kraken é épica justamente pelo momento na qual ela se aplica Onde o Kratos fica um puto pra caramba Um dos momentos que ele fica mais bravo em todos os jogos da série E aí você dá um coro no Kraken justamente por isso, cara Então, você vê como o Kratos é foda Ele mata deuses e seres da mitologia grega E até da nórdica Sendo que nem faz parte do universo dele O cara é foda, né? Próximo Se tanto God of War 1 quanto God of War 2 Tem começos extremamente alucinantes contra chefões Por exemplo, no God of War 1 No começo do jogo você enfrenta lá a Hydra E no 2 você enfrenta o Colosso de Rhodes No God of War 3 a coisa não poderia ser diferente Nessa migração de geração aí do Play 2 pro Play 3 O negócio tinha que ser louco também, né? Então estamos falando de um dos chefões mais alucinantes de toda a saga Logo no comecinho do terceiro jogo Que é Poseidon e os seus hipocampos Os seus cavalos aí do mar Montado nas costas de Gaia e de outros Titãs Kratos enfrenta o hipocampo E ainda por cima enfrenta Poseidon em forma de água, cara A luta é alucinante Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo Titã brigando com os deuses Deuses brigando com o Titã Kratos brigando contra Minion Aqueles monstros da mitologia Ao mesmo tempo que briga contra o hipocampo Que briga contra Poseidon Que loucura Que doideira que aconteceu ao mesmo tempo No começo de God of War 3 E o melhor, com certeza É o desfecho dessa luta Quando o Kratos consegue tirar Poseidon da água Deixando ele na sua forma ali Como pessoa, né? Como humano, podemos dizer Na sua forma humana E não forma aquática, né? Kratos começa a esmurrá-lo Encher ele de porrada Chute, cabeçada, porra toda E por fim Como que ele mata o deus dos mares? Furando os olhos dele Com seus dedões E ainda quebrando sua cabeça em seguida E jogando ele do penhasco Que Kratos mais educadinho, né, cara? Esse cara é um amor Que caridade que ele fez com Poseidon, né? Kratos é um amor em pessoa E ele, com certeza, demonstrou Esse seu amor a Poseidon Que é uma das batalhas mais épicas De toda a saga God of War Ainda em God of War 3 Temos a batalha Onde Kratos enfrenta O seu irmãozinho Hércules E também dá um cacete nele Hércules chega lá todo parrudão Gigante, né? Cheio dos mook E falando, hein, irmãozinho Você vai tomar um pau, hein, mano? Ó, vamos sair no cacete Na porrada Mal ele sabia que Kratos Iria encher o coro nele E descer o cacete nele Ainda por cima Roubando as suas armas principais Que são os cestos de Nemeia E acabando com a cara do Hércules em seguida Kratos realmente dilacera A cara de seu irmãozinho, cara Não existe tratamento Não existe plástica Que faça com que o Hércules Volte a ter um rosto bonito Depois de tanta surra Que ele tomou do Kratos Foi tanta porrada seguida Mas tanta porrada Que o chão até quebrou, cara Kratos realmente É violento demais Seja você da família ou não, cara Entrou na frente dele Você vai ter a sua cara Totalmente esmagada Fique atento Pra finalizar Ainda em God of War 3 Nós temos mais uma luta Extremamente épica Contra um deus Nesse caso O deus do submundo O deus do Podemos dizer Inferno Da mitologia grega Que é Hades Enquanto explorava o submundo Numa tentativa de sair dele novamente Kratos é surpreendido por Hades Que tenta pegá-lo no escuro Opa Ei, rapaz Mas não desse jeito Que você está pensando Ele tenta tirar a alma do Kratos Ali de surpresa Mas o fantasma de Esparta Consegue reagir O que inicia Numa batalha épica Depois de muito apanhar Hades fica puto E se transforma em um ser ainda maior Ainda mais gigante Pra enfrentar o Kratos E acaba se ferrando mais ainda E a ferração é tão grande A ferração é foda É tão grande Que Kratos consegue tirar aí As garras de Hades Que serviam pra puxar almas E inclusive O próprio Kratos Rouba a alma Do roubador de almas Pensa numa coisa mais Insana do que isso Kratos Rouba a alma de Hades Para si E com isso Pega parte de seus poderes Cara Que morte sensacional Essa do Hades A frase que melhor Define essa batalha É aquela clássica De que o feitiço Foi usado Contra o feiticeiro Cara Realmente Kratos Detona em God of War 3 Com todo mundo E não podia ser diferente Com o deus do submundo Ele também dá um coro nele E ainda por cima Rouba a sua alma E as suas armas Bom Então esses são Mais 5 chefes Incríveis da saga God of War Agora eu acredito Que juntando esse vídeo E o outro Que dão 10 chefes Nós temos aí Os melhores chefes De toda a franquia Vocês não concordam? Quero saber A opinião de vocês Nos comentários Vocês concordam Com essa lista? Adicionariam alguém? Faça aí a sua lista Dos melhores chefes Que você enfrentou Em toda a saga De Kratos Tá certo? Caso você tenha gostado Do vídeo Deixe o seu gostei Para ajudar a gente A crescer cada vez mais No Youtube E inscreva-se no canal Para acompanhar mais conteúdo E continuar acompanhando A maratona Do Carecão da Guerra Tá certo? Então é isso aí galera Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Sidão do Game E aqui foi o Sidão do Game